Estudantes da UFRJ venceram a etapa estadual do desafio SEBRAE. A premiação ocorreu no dia 9 de novembro. Agora, a equipe BCMITOS irá para Brasília disputar a etapa nacional. O professor Maurício Guedes ressaltou a importância do desafio para os jovens universitários. É uma satisfação muito especial esse ano a gente estar entregando o prêmio do desafio SEBRAE no Rio de Janeiro a uma equipe da UFRJ, que tem alguns dos seus componentes oriundos aqui da UFRJ. O desafio SEBRAE é um jogo que ensina muita coisa para os participantes. É um jogo onde muita coisa é aprendida pelos estudantes. Espero que vocês tenham, além de se divertir, tenham aprendido bastante coisa. E coisas que não são úteis apenas na vida profissional de vocês, caso vocês venham a ser empresários. Essa atitude empreendedora é fundamental em muitas áreas de atividade, não só na vida como empresários. É claro que nós queremos, um dos objetivos desse jogo é incentivar os estudantes que considerem a hipótese de serem empresários no futuro, transformando o conhecimento que adquiriram na universidade em emprego, em renda para toda a sociedade. Na edição deste ano, mais de 140 mil estudantes universitários de todo o país participaram do jogo virtual que simula o dia a dia de uma empresa. É o maior jogo de negócio do mundo, cujo objetivo principal está diretamente relacionado com a missão do SEBRAE, que é disseminar a cultura empreendedora. Além disso, difunde conceitos de competitividade, ética e associativismo. Desenvolve a capacidade gerencial para o público universitário. A pró-reitora de graduação, professora Ângela Rocha, parabenizou a equipe BCMITOS e destacou a importância do papel da universidade na formação de seus alunos. O que esses meninos precisam aprender para um mundo que daqui a 10 anos a gente não sabe qual é mais? Então, o que a gente procura é dar uma base sólida, científica, porque é a nossa área, que permita que eles empreguem, posteriormente devolvam para a sociedade de forma produtiva e criativa, de maneira própria, e que gere conhecimento e que gere, porque não, empreendedorismo. Nesse sentido, o resultado de hoje comprova, de uma certa maneira, que a gente está no caminho certo e, por isso, eu queria dar os parabéns aos meninos e a todos nós que lutamos por esse curso. O reitor da UFRJ, professor Carlos Levi, afirmou a importância deste tipo de atividade para a sociedade contemporânea. São iniciativas como essa que estimulam, incentivam o empreendedorismo, a visão inovadora, é que trazem oxigênio, é que trazem as possibilidades de gerar espaço de transformação que a universidade necessita para poder se manter à frente e contribuindo para o desenvolvimento social, que é o seu papel prioritário.